Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafael Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E se você ainda não for inscrito Já se inscreve aí, rapaz Deixa seu comentário, seu like, que é muito importante pra mim Compartilhar nosso vídeo com todo mundo que você conhece Nas suas redes sociais E hoje, rapaz Pessoal, aqui em Gramado Canela Hoje amanheceu com sol Com sol não, mas amanheceu um tempo mais firme Entendeu? Não tava sol, tava um pouquinho Nublado, mas do nada Começou a chover Mas não, a previsão era pra ontem De chuva, né? Não choveu ontem E a previsão era pra hoje Já tava de começar, mas já começou pela manhã E vamos lá, vou mostrar pra vocês hoje Como é que tá o tempo aqui em Gramado e Canela De chuva, tô aqui em Canela Agora, na Catrela de Pedra, como vocês já sabem Né? E vamos lá em Gramado Agora, pra ver como é que tá o movimento por lá E o clima Também por lá, né? Se tá muita chuva Que tá do mesmo jeito De chuva, mas vamos lá, pessoal Vamos dar uma voltinha aqui Pra mostrar como é que tá o dia hoje Hoje é segunda-feira Né? Agora é 12 E sete da tarde Vamos ver como é que tá O clima O clima não Como é que tá O clima Como é que tá as coisas aqui em Gramado e Canela Estamos saindo de Canela agora Estamos aqui na avenida principal de Canela, né? Daqui a pouco a gente chega na... Ai! Ai! Reformando essa parte aqui Tá cheio de buraco Tá porque a gente chega E esse clima chuvoso Já puxei pra vocês No grupo, né, pessoal? Como é que tava o clima aqui Vou fazer um vídeo pra mostrar a eles Como é que tá Tudo aqui hoje Chuva, chuva, chuva Tava pior, pessoal Tava pior Tava com encerração Agora pela manhã também Agora passou Tem uma ameaça na nossa encerração Né? Vamos ver se daqui a pouco Cai a encerração de novo aí Acho que tá chovendo, viu? Não tá muito frio Tá 16 graus Agora, né? E vamos lá E aí, pessoal? Vamos até Gramado Pra ver como é que tá lá Então vamos embora Se vocês quiserem, a gente tá embora Vamos embora Pra ver como é que tá as coisas Chovendo pra caramba, pessoal Agora, o bom É que não tá tão frio Tá 16 graus Tá bem tranquilo Tá bem tranquilo Cara, e necessariamente Eu não me vejo mais Naquele frio Naquele frio Naquele calor de 30 graus Que é lá em Aracaju Lá no Nordeste Eu não consigo não, cara Aqui quando eu bato, pessoal 22, 23 graus Até 20 graus Eu já fico agoniado Imagine com 30 graus Cara, é muito diferente É muito diferente Como a pessoa acostumou Com essa temperatura Mais baixa, né? Aqui Quando tá 20, 22 graus Eu já tô agoniado Já quero que volte o frio logo É aquela questão É aquela questão É muito pessoa pra pessoa, né? Que gosta do frio Que não gosta e tal Eu vou Para falar de vocês Eu gosto Entendeu? Eu gosto pra caramba do frio Entendeu? Eu não tenho muito problema Mas claro que Aquele frio De 2, 3 graus Incomoda um pouquinho Entendeu? Não vou dizer que nem incomoda Incomoda Mas se tu usar uma roupa assim Térmica Por baixo Botar Um suéter assim Um casaco Calça jeans Com a segunda pele por baixo Passa sossegado Entendeu? Sem problema nenhum Pra quem já pegou Ali na pós de Medeiros Pra gravar pra vocês Menos 2 3 graus É brincando Mas é, pessoal Já peguei A temperatura mais baixa Que eu peguei Aqui foi menos Acho que foi menos 3 Isso eu digo morando Eu nunca peguei menos 3 Aqui em viagens Só peguei agora morando E pra quebrar o galho Ainda nevou Agora em junho Ainda nevou Eu espero que neve E próximo ano também Pra gravar pra vocês Aqui Muita gente tá esperando Que neve Hoje eu vou fazer Um videozinho mais longo Pra vocês, pessoal Hoje a gente vai chegar Lá em Gramado Certo? Estamos saindo agora De canela aqui Só pra vocês verem Como é que tá o clima Tudo aqui A gente vai conversando Até lá a canela Ou até lá a Gramado E vamos embora E eu vi no video de ontem Muita gente colocando Esperando a segunda parte Né? Não se preocupe A segunda parte tá chegando O colega meu hoje É... Comentou Cara, eu fiquei esperando A segunda parte do parque Não, não Não, não Eu fiquei esperando A continuação do parque Mas tu parou antes De calma Vai chegar Vai chegar Vem pessoal Amanhã eu posto pra vocês Prometo que amanhã Estará no canal Tá certo? É isso aí Vamos ver como é que tá Agora aqui a situação Hoje é segunda-feira Não tem muito movimento Né? Aqui em Gramado e Canela Mas vamos ver como é que tá aí Vou postar pra vocês Vocês gostam muito daqui Né? Hoje tá pesado O ruim é só pra quem tá passeando Por aqui que não tem muito Assim Pra sair Fica meio chato Pra você sair Fica bem chato Pra ir pra algum local Você não tem como ir pra nenhum parque Qual assim Né? É meio complicado Mas fazer o que? Faz parte Faz parte Faz parte Agora pessoal Eu tava pensando aqui no título Desse vídeo agora Não sei Qual que eu vou colocar Mas eu acho que eu vou colocar Não sei Não sei Depois vocês comentem aí Comentem aí no No Nos comentários Sobre o título Vamos pensar um pouquinho aqui Mas eu vou colocar assim pessoal Gramado e Canela Hoje Chuva, frio, rolo e confusão Vou botar assim Vou botar no título Vamos ver se botar esse título hoje Gramado e Canela Chuva, frio, rolo e confusão Vamos ver o que é que O que vai dar No rolo e confusão Quando vocês verem o título E é isso aí Tá Praticamente quase no pórtico Ali de Canela Né? E tamo em chuva Aqui pessoal Tá o Museu da Moda Aqui fica Antes do pórtico de Canela Né? Museu da Moda Nunca entrei aí Nunca vim aí Até que depois Passar por aí Pra gravar pra vocês Né? Não sei nem o que tem aí Nada Vamos lá Aqui logo descendo aqui Pessoal No lado direito Ali mais à frente Tem um bocado de lojinha De couro De Pra casaco Bolsa, sapato Esse negócio E depois eu vou Vou mostrar De vocês também Né? É isso aí Eu acho que tá Caindo uma serraçãozinha De novo Não sei se é chuva Ou é serração Vamos ver Aqui galera Aqui do lado direito Tem a Vista Vista Couros Né? Tem calçados Do vale Tem uma Adégua Vinhos finos Também nesse Quase em frente Ao pórtico de Canela Também né? Tem muita coisa Aqui nessa via De Gramado De Canela Muita coisa Vale muito a pena Vocês O nosso amigo Júlio César Também né? Comentou Sesta-feira na live Que veio caminhando Até o Selfie Gramado Aqui ó O Selfie Gramado Tá aqui à direita Eles que veio caminhando No Glamour da Serra Lá no centro De Gramado Veio caminhando Apontando essas paisagens Todas aqui Vendo as lojas E tudo Uma puxadinha boa Que ele veio Aqui embaixo De caminhar É bom né? Tá aí caminhando Assim ó Aqui tá Pizzaria Congo Pizzaria Temática Pessoal Tá vendo? E é isso aí Vamos embora Aqui é Super bela Três bolsas Por R$99 Eu acho que era Três bolsas por R$99 Aqui tá o Dream Car Museu de Cera Logo à direita Aqui pra vocês Tem muita coisa Pessoal Muita É Muito Como é meu nome Muita loja De sapato Bolsa Casaco Nesse pedaço Daqui Tem muita coisa Aqui tem um coelho Café colonial Também Tem a tramontina Aqui do lado E a Gramado O couro está O couro está aqui Pessoal Agora Gramado Ela era Ali na frente Quase vizinho Nacional E agora Está aqui Então se eu não me engano Já tinha essa loja aqui Eles fecharam a de lá Alguma coisa assim Tem a Black Bull Aqui também À direita Tem um casaco Da Gramado O couro É muito bom Casaco O couro legítimo Dura bem Acho que já tem uns Três anos Que eu tenho ele Muito confortável Muito gostoso de usar E está durando Super bem Só que tem que ser Couro legítimo Para poder durar Os couro sintéticos Um ano Um ano e pouquinho Já começa a Trincar Fica bem estranho Bem feio Aqui atrás Pessoal Aqui atrás do Super carro Aqui à direita Fica o bairro Carniel Depois eu vou mostrar Para vocês também O bairro Carniel Olha ali pessoal Lá de esquerda Vocês estão vendo O bus tour Está vendo O bus tour ali Vou falar um pouquinho Mais para vocês também Do bus tour Você pode comprar Passagem para um dia Passagem para dois dias E para três dias Eles vão deixar Em todos os consultorios De gramática nela É bem interessante também Para quem quer Conhecer bastante Sem Sem estar pegando Uber Não é nada Eles pegam você Em alguns pontos da cidade Levem você para todos Os pontos turísticos Entendeu Se você quiser parar Você para Você só vai passeando mesmo Ou você para no ponto turístico Aproveita o ponto turístico Daqui a pouco Ele tem um horário Que ele vai passar lá de novo Você entra E vai embora Para quem também Quer alugar carro Aqui em Gramado Tem aqui de lado A Unidas E a localiza Está vendo pessoal Entre Gramado e Camela Tem um Minhas E a localiza Para quem quer alugar carro A gente pergunta Sobre aluguel de carro aqui Às vezes quer subir De transfer Ou de ônibus E quer alugar um carro Aqui só Então aqui tem Locadora Sim Pode vir sossegado E alugar seu carro Aqui Sem problema nenhum Inclusive para transfer Temos um parceiro do canal Que é o Mark Certo O contador dele Vai estar aqui Na descrição do vídeo E ele dá 10% de desconto Pessoal Se você falar Que veio pelo canal Foi pelo canal Rafael Cavalcante RCG Você tem 10% de desconto No transfer E pessoal Ele faz transporte Também de Porto Alegre Para Gramado Faz Uber Aqui em Gramado Faz passeio Para Bento Moçalves Faz passeio Aqui também Em Gramado e Camela Certo É só entrar em contato Com ele lá Falar que foi pelo canal E pessoal De confiança Tudo certinho Vem pessoal Fica a dica Para vocês aí E chegando Chegando em Gramado Estamos chegando Em Gramado Mas o título do vídeo Vai ser esse Gramado e Camela Chuva, Frio Rolho e Confusão Vamos ver no que é que dá Vamos ver no que é que dá Tá chovendo Tá chovendo Tá uma chuva Rapaz Hoje vai ser um videozinho Longo para vocês Vê se vocês gostam de vídeo longo Então vamos embora Vamos até a rua Coberta lá Vem como é que tá E pessoal Olha como eu saí Da Catedral de Pedra Agora Iniciei o vídeo Da Catedral de Pedra Como vocês podem ver Aqui numa velocidade Tranquila Vocês podem ver o tempo Que eu tô gastando Da Catedral de Pedra Até o centro de Gramado Na Igreja São Pedro Tá mais ou menos Oito quilômetros De lá Entre as duas igrejas Vocês verem o tempo Aí Eu tô gastando Quarenta Cinquenta Por hora Na chuva Tá vendo Essa noção Aí Do percurso É bem perto É como se fosse Assim Um bairro Né Não dá pra você diferenciar São duas cidades Cara É muito perto Então parece que são bairros Entendeu Parece muito que são bairros Mesmo Então é isso aí Vamos embora Aqui tem o café colonial Por aí né pessoal Torre Café colonial Ali O café da torre Eu acho O café da torre Ali naquela torre Aqui a despeira Tá o Sky O Sky Centro Hotel Spa Né E vamos descer ali Pela borde de Medeiros Vê como é que tá o tempo Fechar O bicho Mara que tem uma serraçãozinha Eu gosto de serração Acho massa Acho massa Quem tá no grupo Do WhatsApp Viu como é que tava a situação Aqui hoje De serração Né Se você não tá no grupo O link ainda tá na descrição Do vídeo Certo Link do grupo Tá na descrição do vídeo Só entre lá Tá bem gostosa De interação Bem Bem boa mesmo E Se quiser falar comigo Também pelo meu Instagram Arroba Rafael Cavalcante RCG O link também tá na descrição Do vídeo Pra ter alguma dúvida Falar alguma coisa lá Tá lá E tá no grupo mesmo No WhatsApp Tá tudo lá E pessoal Vamos descer aqui Pela Borges agora Eu acho bonito Gramado assim Chovendo também As luzes e as acesas É bem legal Acho bonito Vamos descer aqui Pela Borges Pela Borges de Medeiros Né meus amigos Lembrando Lembrando que Tem que ver de carro Aqui Pessoal Entrando na faixa De pedestre Pare Certo pessoal Olha como tá bonito Hoje o tempo Olha A avenida Bem bonito Olha X3 Tá bem bonito Né Eu gosto pra caramba De ver Gramada assim Na chuva também As luzes acesas O asfalto molhado Dá um Um efeito bacana Né E o vídeo Tá saindo amanhã Então pessoal A parte 2 A parte 2 Tá saindo amanhã Não se preocupem Certo Esse eu vou botar Hoje pra Vocês verem Como é que tá O clima Aqui em Gramado Chovendo E amanhã Eu posto a parte 2 Certo meus amigos Esse aí Meus amigos Esse foi mais um passeio Comigo aqui Muito obrigado Pela companhia De vocês E o festival De gastronomia Acabou ontem Foi ontem Foi ontem Eu acho Dia 12 Não foi Dia 13 Acabou ontem Muito obrigado Aqui pessoal Por mais um passeio Comigo Aqui na Serra Gaúcha Muito obrigado Mesmo Pela companhia De vocês Pela interação De vocês Tanto aqui no canal Quanto lá no grupo Muito obrigado Muito obrigado Mesmo meus amigos Só tenho a agradecer A vocês Pra cada um de vocês Que se inscreve No nosso canal Que comenta Que compartilha Que tem essa interação Gostosa mesmo De família De amigos Muito obrigado Muito obrigado Mesmo meus amigos Só tenho a agradecer A vocês E é isso aí Como está hoje Bem tranquilo Gramado Sem movimento Hoje chovendo Segunda-feira As luzes As luzes As luzes Amarelas Acesas E lá no finalzinho Vocês podem ver No meio do vídeo Parece que está vindo Uma serração De novo Vocês estão conseguindo ver Bem no meio Pessoal Aqui Bem no meio Do vídeo Vocês vão conseguir ver Lá no fim da avenida Acho que vocês vão conseguir Dar uma olhadinha Vamos voltar ali Para ver Um pouquinho mais Da rua coberta E é isso aí É isso aí Meus amigos Comenta aí O que vocês acharam Do vídeo Muito obrigado Por assistir E até o final Aqui comigo Pela companhia De vocês Se você ainda Não é inscrito No canal Já se inscreva Por favor Deixe seu like Que é muito importante Para mim Compartilhe nosso vídeo Que todo mundo Se conhece Nas suas redes sociais Certo meus amigos Até os próximos vídeos E fiquem aí Com essa imagem Da avenida Borges de Medeiros Aqui em Gramado Serra Gaúcha Esse dia chuvoso Aqui na serra Agora está amenizando um pouquinho Mas estava forte A chuva Estava forte Dei um bocado De relâmpago Aqui Trovão Mais cedo agora Esse negócio Estava bom O negócio Estava bom É isso aí meus amigos Até a próxima Até o próximo vídeo Lembrando que amanhã Sai o vídeo A segunda parte Do Parque das Lavandas Para quem está curioso E meus amigos Até mais Falou Tchau